Pena é que a televisão ainda não tenha o cheiro e o apreciar da brisa que corre hoje em Ceia. Nós aqui estamos e viemos exatamente com o propósito de assistir à sessão de abertura daquilo que vai ser uma feira de 3 a 6 de julho aqui em Ceia. Nesta sessão de abertura tivemos o prazer de ouvir violino e guitarra com os professores Ludovino Afonso e William Carvalho. Certamente que irão gostar de ver e ouvir tantas e tantas coisas que de 3 a 6 de julho se vai passar aqui em Ceia. Estamos então com o professor Vítor Moura, presidente do Conselho de Administração desta escola profissional Serra da Estrela. Estamos porque vai haver um evento de 3 a 6 de julho que é muito importante não só para a Ceia mas também para a população em geral. Nós estamos nesta região para fazer algo por ela e pensamos que uma das formas de o fazer era organizar uma atividade que fosse integradora e que fosse englobadora de todos os setores desde a cultura à economia, passando pela participação de todas as entidades que na economia e no desenvolvimento regional aqui dão o melhor do seu esforço. Nós pensámos substituir-nos a um evento que regularmente se realizava em Ceia, portanto que era a Fiagres, e atendendo a que este ano já não se realiza, achámos que devíamos ocupar esse lugar. Propusamos à autarquia organizar essa atividade. Pensamos que é uma necessidade, portanto, de todos nos unirmos, de todos nos ajudarmos, portanto, desde as autarquias às entidades que aqui estão sediadas, às pessoas singulares, de fazermos algo por esta região. Além do exemplo que queremos dar aos nossos alunos, queremos também mostrar que as escolas cada vez mais devem assumir mais responsabilidades no desenvolvimento das regiões em que se situam, não é? Portanto, não devemos estar só à espera que sejam as entidades públicas, nomeadamente as autarquias, a apoiar. Nós temos também que fazer esse esforço de organizarmos programas e atividades que enriqueçam a região. Nós conseguimos, de facto, de entidades privadas e de instituições privadas, o apoio e o substrato financeiro necessário para avançarmos com segurança na organização deste evento. De 3 a 6 de julho teremos, certamente, muitas formas de verificar como é que as coisas se vão fazendo neste Conselho de Ceia, os produtos que aqui se produzem e aquilo que vocês, população e gente que elabora dia a dia, pode dar a todo este país imenso em produtos naturais e não só, também em formas de estar na vida com alguma ciência. Nossa razão fundamental foi exatamente o curso que temos de técnico de produção agrária. Nós temos produtos de excelência, portanto, aqui na região, nós pensamos em todos os conselhos com quem temos fronteiras e não só. Portanto, pensamos em toda a região, pensamos nos excelentes produtos que temos, pensamos, sobretudo, nas excelentes pessoas que aqui vivem, que aqui trabalham e que persistem e querem continuar aqui por muito tempo. Portanto, e para isso nós temos que mostrar o que de bom aqui se faz, o que de bom aqui se fabrica e, portanto, e certamente que esta iniciativa é um ótimo pretexto para o fazermos, não é? Portanto, é por isso que nós aguardaremos por estas datas de 3 a 6 de julho, para que muita gente se junte à nossa volta, no sentido de conseguirmos atingir estes objetivos. São também os nossos votos que, de facto, muita gente vem até este sertane e, claro, que a Beira Serra TV vai estar também presente. Muito obrigado. Agradecemos muito a vossa presença e contamos também com o vosso apoio, obviamente. Depois do testemunho do Dr. Vítor Moura, que é o presidente aqui desta escola profissional da Serra da Estrela, queremos lembrar-lhe que a grande feira de 3 a 6 de julho é aqui no Parque da Cidade. E no Parque da Cidade, onde você vai poder ter a oportunidade de ver vários artistas ao longo destes dias. O último dia, um dia culminante com o grande artista que todos conhecem e que vai ser uma surpresa, naturalmente, para todos vós, que é um homem já com uma idade avançada, mas um excelente cantor, José Cid. E todas as entradas, essas vão ser gratuitas. Por isso, não perca a oportunidade de vir a esta feira, porque aqui vai ter a oportunidade também de ver muitas coisas bonitas que se fazem aqui em Ceia e não só, vai ter também a vertente agrícola, vai ter a vertente técnica, vai naturalmente conviver com toda essa gente que desenvolve o país a partir de uma terra da Serra da Estrela. Legenda Adriana Zanotto